Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, né, o pataco em si, né, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein, filhotes? Eu queria analisar a mulher mais velha do mundo, Odara Luz, que é esse casal aí, Vandinha. É o Daljinder Kaur, mulher de 72 anos, e seu marido Mohinder Gil, de 79, indianos, realizaram um tratamento para engravidar, e foram três rodadas de fertilização in vitro até funcionar. Tratamento de dois anos, o menino foi concebido por um óvulo e um espermatozoide doados. A hermana se viu em 19 de abril de 2016, de cesárea com dois quilos. Eu queria uma análise dos três, Vandinha. É, e nesse análise, Humberto, é uma promessa que essa senhora fez antes de reencarnar, né, de trazer essa alma de muita sabedoria. Na verdade, essa alma, toda projetada, com muito amor esse projeto, toda projetada em todo sentido, está muito ligada a um futuro espiritual. Então está muito além de ser só uma criança. A criança vem com os dons espirituais, com uma dádiva espiritual muito grande, aonde o fato desse casal ter dado esse foco de reencarnar, de trazer de novo esse espírito à terra, já estava totalmente ligado ao mundo da espiritualidade, sim. Aonde essa criança, futuramente, se torna, assim, um espírito de uma somatória espiritual muito grande na vida. Aonde vem num dom de transformar, de servir, de cuidar. Com todo respeito a Deus, né, a Cristo, seria uma semelhança de Cristo, essa criança, numa força espiritual muito grande. Aonde o casal em si predestinado a essa montagem, por quê? Porque esse casal, tanto um quanto o outro, eles trazem essa pureza. Eles trazem um complemento de uma grande representação. É como se eles estivessem representando a história novamente. E Deus escolheu até então o casal e permitiu pra que isso acontecesse, porque na linhagem, tanto do pai quanto da mãe, desse espírito que é a criança, entra um triângulo de muito equilíbrio espiritual e de muita expansão. Então, Deus me ligue, se não fosse pra dar certo, eles podiam fazer o que for, não engrenar, ia ter aborto, ia ter tudo. E isso traz, assim, mais do que uma bênção, uma grande proteção diante do mundo espiritual, que concedeu a esse casal a preparação pra que esse espírito pudesse vir à terra e automaticamente fará grande transformação, a grande vivência. É um espírito mais do que especial. Uma coisa meio Abraão, então. Bem forte. No frio, bem velho. Muito forte. Então, esse menino vai realizar grandes coisas. Sim, veio pra terra pra salvar muita gente, pra cuidar. Um Cristo, né? Um Cristo, né?